Vem ele. 12h50 do dia, já. A expectativa é boa, né? Foi demais. Cadê o Desce? O Desce vem lá atrás. Quer dar um pesado, o sol tá quente, fome. Daqui a pouco a gente tá fazendo aquele lanche. Lanche não, almoço. Almoço. Melhor. Lancha na casa de Abraão. Tem não. É jaca e bolacha. É só mesmo. Ué? 12h48. Espera a 10 aqui na entrada. E rumo aos 100 hoje. Só falta o Jorge dar tchau. Tchau! Tchau! Tchau!